Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jeremias, capítulo 29, versículos do 11 ao 14. Para você que pergunta sobre o seu futuro, sobre os planos de Deus para você, o Senhor tem uma palavra para você nesta manhã. E diz assim para cada um de nós. Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, Oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança. Quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós, Oráculo do Senhor. Mudarei o vosso destino. Vou reunir-vos de todas as terras e lugares, por onde vos dispersei, Oráculo do Senhor. E trazer de volta para este lugar do qual vos exilei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu queria muito que você ouvisse o Senhor, nosso Senhor, nosso Deus. O Pai das Misericórdias, o nosso Criador, dizendo a você nesta manhã, eu sei muito bem e não me esqueci do projeto que eu tenho em relação a você. Eu tenho um projeto, diz o Senhor, a seu respeito. Eu tenho um projeto de vida para você, meu filho, minha filha que está agora acompanhando esse momento de oração, ouvindo esta palavra. E é um projeto de felicidade. Meu plano para você é um plano de felicidade, não de sofrimento. Eu vou te dar um futuro. Você vai ter um futuro. Eu vou te dar uma esperança. Gente, que coisa bonita, importantíssima, profunda, reveladora, transformadora, que o Espírito Santo está nos dizendo nesta manhã, que Deus está nos dando uma esperança. Quem tem esperança no coração, comove a Deus. Mas nós podemos comover o Senhor, diz a palavra de Deus que sim, diz a experiência dos cristãos, mais antigos que sim, diz a experiência dos nossos avós, dos nossos pais, que Deus se comove diante da nossa insistência. O que comove a Deus é a nossa perseverança, a nossa insistência, e a esperança é a mais bela maneira de insistir. como a gente se comove ao ver que uma pessoa continua esperando na gente, esperando pela gente, acreditando em nós, confiando em nós, como não ser fiel a uma pessoa assim? Conta uma história, de um cachorrinho que perdeu o seu dono na guerra, o dono foi para a guerra e nunca mais voltou. E as pessoas do lugar esqueceram aquele cão, o dono daquele cão. Porque os vizinhos vão mudando, a vida vai acontecendo, a pessoa morreu, mas morreu. Os parentes ainda lembram, mas vão tocando a vida adiante. Só que aquele cachorro, todos os dias, no mesmo horário, em que o seu dono voltava para casa, ele saía pelo portão e ia esperá-lo na esquina. Esse cachorro morreu velho. Velho. E as pessoas não entendiam mais porque ele ia todos os dias ali naquela esquina e ficava sentado esperando por horas e depois voltava para casa. Mas ele só voltava para casa depois que percebia que o seu dono naquele dia não viria. E ele morreu esperando. E a história se tornou tão comovente para as pessoas, tão comovente, que alguém sabendo quis fazer um filme. Fez um filme porque estava comovido. Comovido com o quê? Com a esperança que aquele animal tinha de um dia reaver o seu dono. É uma esperança condicionada a de um cachorrinho. É uma esperança treinada. Não é uma esperança livre como a nossa. Mas se nós nos comovemos com a esperança de um animalzinho, que tadinho não tem juízo para perceber que aquele dono não vem mais, imagine como Deus se comove com a nossa esperança, que com toda a razão nós nos determinamos a esperar nele porque confiamos nele e sabemos que Deus não trai quem nele confia. Mas esperar o quê de Deus, Márcio? Que se cumpra na sua vida, meu querido. Este projeto de felicidade e não de sofrimento. Deus tem um projeto de felicidade para você e Ele está determinado a te dar um futuro. Mas diz para nós como quando me invocardes ireis em frente. Que notícia boa para quem diz que não consegue avançar na vida. Que notícia boa para você que diz que a sua vida parou no tempo, que você estacionou, que as coisas não dão certo para você, que por mais que você lute parece que as coisas não se desenrolam. Olha o que o Senhor está nos prometendo nesta manhã. Isso é uma promessa de Deus para nós. Quando me invocardes ireis em frente. Quando orardes a mim eu vos ouvirei eu vos atenderei. E quando me procurardes de todo o coração eu me deixarei encontrar por vós. eu vou mudar o vosso destino. Eu vou mudar a vossa sorte. O que é o destino? É o lugar para onde você caminha. Antes de ontem mesmo hoje é quinta-feira antes de ontem eu fui a São Paulo gravar o Papo Aberto. Agora já sei chegar lá bem e sozinho. Mas antes quando eu entrava aqui no carro a primeira coisa que eu fazia era colocar ali no celular não é? no GPS o meu destino. Qual era o meu destino? O prédio onde está os estúdios da TV Canção Nova em São Paulo. Era o meu destino era o meu rumo era o lugar para onde eu estava me orientando. O Senhor está dizendo para você que vai mudar o rumo da sua vida. que vai mudar a sua sorte que vai converter a sua infelicidade em felicidade porque é este o plano de Deus para a sua vida. Existe um desígnio existe um plano um projeto de Deus a seu respeito que Deus conhece Deus sabe sei muito bem qual é o projeto que eu tenho para você diz Ele Deus sabe e não esqueceu só que olha que interessante Deus Ele respeita a nossa limitação e Ele sabe que nós somos incapazes de suportar o fardo de ter diante dos nossos olhos de uma vez só todo o nosso futuro. Eu disse isso várias vezes e não foi de brincadeira que se eu soubesse o que me esperava quando Deus me chamou se Ele me revelasse apesar de toda a beleza que tem sido a minha vocação eu teria freado ali na hora eu não teria entrado nessa não porque naquela altura eu não tinha capacidade de compreender e de admitir para a minha vida um plano de Deus que me superava em muito o plano de Deus me supera e continua me superando como eu tenho clareza hoje de que Deus não me revela de uma vez só o que Ele tem para mim aí pela frente que apesar de todo o caminho que eu já fiz talvez eu travasse diante dos planos dEle para mim aí pelo futuro como é que Deus faz Ele não nos revela de todo o nosso futuro Ele vai fazendo isso aos pouquinhos um passo de cada vez mas pode nos assegurar Ele nos assegura que todos os seus projetos a nosso respeito são de felicidade não de sofrimento são de paz e não de desgraça que Ele nos chamou que Ele nos reuniu que Ele fez com que você parasse hoje diante deste computador diante deste rádio diante desta televisão para te assegurar que o que espera por você não são desgraças dificuldades males desgostos gente tudo isso tem tudo isso tem no caminho de quem vive mas o que o Senhor Ele quer nos garantir é que aquilo que nos espera é um projeto de paz que Ele está nos dirigindo para a paz para a paz Obrigado.